Olá Little Diva, tudo bem com vocês meus amores? Estamos começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vlog Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha Bom minha gente, dando início a mais um vlog no canal Estou empolgada para gravar vlogs Vocês tem percebido isso? É claro Se não perceberam, percebam agora Gente, é o seguinte Não, primeiro de tudo cortei minhas unhas no talo novamente Porque esse final de semana Não gravei para vocês aqui para o YouTube Porém, lá no tio Instagram Eu ia falar tio YouTube, entendeu? Aí eu joguei para o Instagram, vocês perceberam? Não Então, postei por lá que eu fui à obra, né? E estava limpando as minhas pedras Gente, os morcegos cagaram tudo Tudo Tava uma zona Tinha gesso, tinha massa, entendeu? Que caiu e ninguém limpou E aquilo foi só acumulando E já estava me dando raiva já aquilo E eu já estava ficando nervosa Porque os morcegos estavam cagando E aí estavam cagando tudo Cagando e cagando tudo, entendeu? Não entendi nada E aí lá fui eu limpar Tentei limpar Mas mesmo assim Pedra branca e tal E é o branco prime, né? Então acaba aqui, né? Dá aquela manchadinha de leve Aí me deram algumas dicas Eu passei bicarbonato Passei pasta E mesmo assim, tipo assim Ah, o olho nu Tá branco Mas eu conheço a minha pedra Minha pedra como eu comprei Era branca pra quem? Tá indo umas manchinhas Meio amareladas, entendeu? Mas Ignoramos esse fato Porque eu não posso surtar Por conta disso, não é mesmo? Então Até me deram algumas dicas Mas o que aconteceu? Com isso, minha filha Eu fui metendo minhas unhas Eu fui metendo as unhas Tipo assim, sabe? E eu também estava com esmalte azul Aí estou com a unha Meio azulzinha aqui Mas Eu fui, tipo assim Esfregando ali com as unhas E aí o que aconteceu? Obviamente, né? Quebrou, lascou E eu fui que logo metia tesouro em tudo Muito que bom, muito que bem Comecei esse vlog Por quê? Então Me deram a ideia De fazer um bazar Com as minhas roupas Que vocês viram aí, né? Que eu postei vídeo Experimentando roupa Antes e depois Blá, blá, blá Diário da dieta E etc Quem não assistiu Deveria, tá? Porque tá babado Mas O que que acontece? Eu fui e lembrei Que eu tenho um quadro Lá no Instagram Que é Desapego da Little Diva Onde Eu já fiz alguns desapegos Por lá E aí eu tô pensando Em fazer isso novamente Mas Também já comecei esse vlog Porque chegou Comprinha da Shein Então eu vou mostrar pra vocês Porque assim Tá pra chegar muitas outras coisas Mas Talvez demore Então eu vou pegar E vou aproveitar Já vou mostrar nesse vlog mesmo Então, minha gente Minha nova aquisição Foi essa calça aqui Que eu comprei PP, tá? É o XS Se eu não me engano PP E confesso pra vocês Que eu tive que colocar Bem dizer, ó Lá Acima do meu umbigo, né? Porque cintura alta Eu até gosto e tal Mais ou menos aqui Essa daqui acho que ainda vai Um pouquinho a mais, ó Tá vendo? Pelo meu top Ela é uma calça de malha Eu achei até que fosse ficar Um pouco transparente Mas pelo que eu tô vendo Acho que não, ó Ela desenha bem o corpo Marca bem Tem que ver, obviamente A lingerie que for usar com ela Mas Assim Eu gostei bastante Se eu tivesse comprado P Teria ficado larga em mim Tá vendo? Ela é tipo Como se fosse um PP Aqui do Brasil, né? Um 34 Então, assim É porque eu sou baixinha, né? Caso contrário Ficaria um pouco menor Mas eu gostei Mesmo assim, ó E para os curiosos De plantão Eu tenho 1,59 De altura Então, assim, ó Colocar um sapatinho fechado Um bootzinho Uma botinha Fica show do milhão também Conforme, assim A blusa que você for usar Dá pra usar também Uma blusinha maiorzinha Ou até mesmo Acho que ela vai ficar Muito legal Com aquele casaquinho Então Deixa eu falar um negócio Pra vocês Vou aproveitar também Esse momento Pra falar uma coisa Que eu não falei No outro vídeo Porque eu não me dei conta Fui me dar conta depois Faltou aqui, ó O rasgadinho do botão Esse último botão aqui Ele não tem uma aberturinha Aqui pra poder enfiar Aí minha mãe vai fazer pra mim Bom dia, vlog Minha gente Não tô nem conseguindo ficar aqui Com os olhos abertos Por conta da claridade Porém Olha onde eu estou Posso gravar pro vlog Porque quando esse vídeo For ao ar Esse vlog Que vocês estão assistindo Já rolou vídeo Provavelmente De diário da obra Então não tem problema Não estou dando Nenhum spoiler Nada do que vocês Já não viram Acredito eu E assim eu espero Jesus Mas minha gente É o seguinte Estou aqui na obra Hoje nós iremos passar O dia todo aqui Meu pai e Igor Estão ali embaixo Feriadão 5 horas da manhã Já estavam onde? Caminhando Depois eu treinei Tomei o meu cafezão De respeito Já estou aqui na luta Não tô enxergando nada Espero que o áudio Esteja bom Porque cá estou Aqui no telhado Como eu comentei Hoje é dia de obra Então eu vou gravar Bastante coisa Pro diário da obra Assim eu espero E minha gente Vou mostrar pra vocês Que eu trouxe Que eu sou dessas Minha canequinha chegou Finalmente Minha caneca térmica Chegou da Shopee também Mais uma comprinha Que chegou Acho que ontem E eu tava sentindo Muita falta Porque eu bebo muito chá Todas as minhas Outras duas canecas Ali térmicas Elas estavam ruins Quebraram Estavam horrorosas E na parte da manhã Eu gosto de fazer meu chazinho E ir tomando Assim durante o dia Então eu carrego Pra tudo quanto é canto Vou mostrar pra vocês Vou descer Que meu braço também Já tá aqui doendo Entendeu? Já volto Gente, eu espero Que vocês estejam Conseguindo me ouvir Eu vim aqui pro primeiro andar Porque lá em cima Vocês estão com rádio Então, né Direitos autorais Sabe como é que é Tá com eco aqui embaixo Obviamente Porém, ignorem Tô aqui tomando Meu chazinho Tá um frio E vou falar um negócio Pra vocês, tá? Só consegui tomar Meu chá agora Olha que maravilhosa Minha caneta Tô conseguindo tomar agora Porque eu queimei A minha língua Porque tava muito Muito, muito, muito Quente Tipo, manter Ele quente Pra caramba Por um bom período De tempo E ó, meu cabelo Já tá aqui Só pela misericórdia Gente Porque peguei aqui A poeira de cimento Que delícia Ainda bem que eu vou Lavar ele hoje Gente, olha a minha situação Pelo amor de Deus Caraca Eu tô o pó da rabiola, hein Sangue de Cristo Tem poder Olha só Seguinte Vou falar com vocês aqui Enquanto eu vou guardando Em sapatos Espero que esteja Tudo certo Mas eu tô com Um microfone Voltei, minha gente Meu pai tava me chamando Ali pra poder ver A desossa ali Do porco De um pedaço De carne de porco Que ele tirou Do freezer E aí ele tava lá Desossando Tava me chamando Pra mostrar Mas enfim Chegamos da obra Agora há pouco E vou falar um negócio Pra vocês, hein Ai, mas só de ver As coisas andando Eu já fico feliz Se Deus quiser Se você ainda Não assistiu Pode ter certeza Que depois do seu vlog Vai ter algum vídeo De diário da obra Eu não sei Se o vídeo De diário da obra Vai primeiro Que esse ou depois Eu já tô meio na dúvida Entendeu? Porque a gente começa Um negócio Mas no fim das contas A gente não sabe É de nada E eu tô assim, ó Rodando igual um piruton Pronto Porque eu não sei O que eu tô fazendo Peraí Tá, vamos pensar Vou pegar aqui Alguns produtos Pra poder fazer um pré-xampu Porque meu cabelo Tá bem podesinho Coitado Mas eu vou fazer um pré-xampu Pra ser mais prático Porque tá frio Que aí depois Que aí depois eu já pego Lava Ai gente Tem que lavar o cabelo Mas eu tô assim, né Meu Deus Então vou pegar uns produtinhos Ali e vou mostrar pra vocês Gente, vocês tem noção De que tem um tempão Que eu nem toco Nesses produtos Meu Deus do céu É porque Quando eu começo A testar algum produto Eu tô há três meses Testando um determinado produto Pro Projeto Rapunzel Então eu não uso mais nada Ah, quem viu esses produtinhos Aqui no vídeo de comprinhas Eu deixei aqui nesse banheiro Eu quero pegar Alguns produtos Pra poder fazer um pré-xampu Eu acho que eu vou fazer Um pré-xampu Com condicionador Não sei Vou pegar Fazer uma mistura disso aqui Vamos ver se vai dar Uma coisa boa Espero que sim Pronto, minha gente Escolhi alguns produtos aqui Gente, eu ainda tenho Que fazer o seguinte Eu tenho que separar Umas roupas Pro desapego do Leandro de Vela No Insta E eu tô assim Ai, nem sei se isso vai rolar hoje Mas enfim Bora lá então Vamos fazer um pré-xampu Eu vou usar esse produtinho aqui Da Raiza Vou usar esse restinho De glicerina Pra acabar logo Vou usar também Uma tampinha de rosa mosqueta Esse daqui é o meu 100% puro Um pouquinho desse Livinho aqui também É tudo em torno Como se fosse Em torno de uma colher de sopa E eu vou usar Esse Creme pra pentear Que tem 10 benefícios também Eu acho que já tem Até resenha aqui no canal De ômega 3 Bora lá então Colocar aqui Pra poder fazer um pré-xampuzinho Um pouquinho de cada Que eu adoro fazer essas misturebas E sempre dão muito certo Misturinha pronta Eu vou focar mais assim No meio Do cabelo Pro final E os produtos Que eu vou usar O shampoo e a máscara Que eu vou usar Depois São esses dois aqui Que já tem resenha no canal Que são os produtos Que eu tô testando Pro Projeto Rapunzel Beleza Então bora aplicar aqui Vou colocar um videozinho Pra eu ir assistindo Meu cabelo tá Puro cimento Pura poeira Só pela graça Vou melhorar isso aqui Puxo e pole And repel Any hate Go create What you want Feel compelled Yeah And once you finally Get a taste of the race You'll never look back Once you felt that Don't let somebody Take your time And your worth Just focus on yourself first Don't let somebody Take your time And your worth Just focus on yourself first Don't let somebody Take your time And your worth Just focus on yourself first Don't let somebody Take your time And your worth Just focus on yourself first Minha gente, deu certinho Certinho, certinho, certinho Raspei aqui o tacho Agora eu vou ficar em torno aí de uns 10 minutinhos Depois eu vou lavar meu cabelo E aí eu volto aqui nesse vlog Entendeu? Porque nem sei o que eu vou fazer agora Mentira, já sei sim, gente Vou, minha filha, trabalhar mais um bocado E depois eu volto aqui, se Deus quiser Gente, eu tenho que fazer isso nesse vlog ainda Separar as roupas aqui pro desapego Se Deus quiser, vou fazer, vou fazer, calma Minha gente, olha o tanto de coisa que eu já separei pro desapego Olha só, tem muitos shorts Jeans Tem uma calça e uma jardineirinha Gente, eu não tenho nem noção aqui Mas tipo, mais de 10 peças E isso aqui foi o que eu fiquei Sério, eu vou contar aqui pra vocês Pra vocês verem quantas calças tem E daqui tem umas duas que já estão assim Bem esgarçadas, mas eu não vou colocar no desapego não Por enquanto vai ficar aqui Qualquer coisa eu coloco pra doação Fiquei com 7 calças apenas E alguns shorts aqui Gente, bem pouquinho mesmo Gente, eu tava pensando aqui com os meus botões E a princípio eu acho que eu vou fazer só dessas peças E aí depois, porque ali é tudo jeans Então eu faço a primeira temporada desse novo desapego aí Só com peças jeans E depois, conforme for, eu venho e faço a limpa novamente no meu guarda-roupa Vejo aí se tem peças que vale a pena, né? No caso, fazer aí esse desapego E faço novamente lá pelo Insta Porque eu agora confesso pra vocês que eu tô um pouco cansada já E assim, eu acho que as outras peças eu tenho que olhar com calma, entendeu? Essas aí eu já sabia que realmente Minha filha, não tinha jeito Minha gente, eu ontem que sumi aqui do vlog Capotei, estava cansadíssima Porém, vim aqui finalizar esse vlog da melhor maneira possível Que é, obviamente, mostrando as últimas comprinhas Bom, vamos por partes Vocês sabem que, bem dizer, toda semana chega comprinhas aí da Shein, da Shopee Sabe como é que é, né? Gente, a última compra da Shopee Que chegou, chegou hoje Adivinhe só Tananana Quem aí já viu essa escova alisadora aqui Bombando no Instagram e tudo mais Porém, obviamente, essa daqui eu comprei na Shopee Custou aí em torno de 40 reais E é óbvio que eu vou trazer resenha pro canal, né? Então nem vou ficar falando muito dela aqui não Porque vai ter resenha no canal dessa escova Estava muito curiosa e tava rolando uma mega promoção Então é claro que eu não poderia ficar de fora dessa, né? E aproveitar também pra poder testar e trazer a resenha pra vocês Andresa do Futuro aqui, ó Já deixando claro que amanhã é pra você voltar aqui no canal Que vai ter resenha dessa escova por lá Essa aí sou eu do Futuro E assim eu espero que seja, né? Porque vai que aconteça alguma coisa Mas não vai não Amanhã você volta aqui que vai ter vídeo aqui dessa escova no canal Muito que bom, muito que bem Deu um purinho no mercado Porque vocês sabem, né? Toda semana eu tenho que comprar alguma coisa Toda semana, minha filha Pra quem faz dieta e tal Se tem uma alimentação regrada, saudável Toda semana você tem que estar no mercado Então, estava eu muito que bom, muito que bem, né? Andando, blá, blá, blá Eis que me aparece o quê? Tandandandão A nossa queridinha aqui do canal Que já tem um milhão de resenhas, assim, de várias máscaras da Canichon E eu achei interessante porque eu tive que ficar olhando bem Se essa máscara aqui realmente não tinha nenhuma resenha no canal Por quê? Eles estão mudando a embalagem E é claro que eu vou trazer resenha também pra vocês Obviamente Gente, então também, ó Depois de amanhã Você já volta aqui Mentira, não Depois, depois de amanhã Mas na mesma semana que sair A resenha da escova vai ser a resenha desta máscara aqui Eu fiquei olhando pra ver se eu não tenho nenhuma dessa, né? Eu vou até dar uma olhada Por que que eu tô falando isso? Porque a Canichon, ela só tá mudando a embalagem Mas ela tá com as mesmas máscaras Então eu tive que ficar atenta pra não comprar máscara repetida Só que com embalagem nova Deu pra entender? Claro, claro Mas também não vou ficar falando muito aqui não Porque vocês vão ter que assistir a resenha Mas vamos já dar um spoiler aqui pra ver o cheirinho Ai, máscara da Canichon, gente Sempre tem um cheirinho muito bom Muito bom mesmo Ai, Jesus Delicioso, assim Precisando a gente não tá, né? Mas assim, não resisti, gente Por R$5,95, spoiler Vamos aguardar a resenha, né não? Como sempre, eu tô com a expectativa assim, ó Lá em cima Porque Canichon é daquele jeitinho que a gente ama, né? Porém, eu espero que assim seja, né? Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau